Hoje a gente vai para a nossa última aula do módulo História do Teatro 1, porque me vi obrigada a dividir esse módulo em três, então hoje a gente termina a primeira parte desse módulo com o classicismo alemão e aí eu resolvi não entrar no romantismo, mas vou entrar porque no final da aula eu vou falar um pouco das diferenças do porquê que eu parei o curso aqui e porquê que a gente vai encerrar com o classicismo alemão, a Cássia já está ali, Fausto, alegoria do ímpeto romântico contra a razão do ministro, que lindo, ele está bem no meio mesmo das duas correntes do ministro que a gente viu semana passada, e esse classicismo alemão ele vai ter no Goethe e no Schiller as suas maiores potências, mas o Goethe eu acho que não só pelo Fausto, que é a grande TCC, a Cássia fez o TCC dela sobre o cara, e hoje eu vou, tchau gente, Cássia, vou desligar meu microfone aqui, a mulher fez o TCC dela sobre o Goethe, então fica difícil o componente aqui, ok, classicismo alemão, a nossa última aula da história do teatro, a gente vai terminar com o classicismo, e eu vou falar um pouco mais disso para frente, porque a partir do romantismo a estética teatral vai mudar muito, tanto na dramaturgia quanto na forma de se fazer teatro, então a gente escolheu o classicismo alemão para fechar esse ciclo, e nada melhor do que fechar um ciclo com o Goethe, com o Goethe, não dá para não conhecer um pouquinho do Goethe, e não ficar muito encantada pela sua história e pela sua trajetória, na aula passada eu falei para vocês que a gente ia estudar o Goethe, e o Weimar, é o Weimar, não consigo pronunciar o nome dessa cidade, nem do jeito que eu falei, depois eu fui assistir, eu falei, gente, parecia que eu estava falando de Goethe de outro autor, não era não, era a cidade, tá gente? A cidade onde ele desenvolveu a sua arte. Na cidade, é onde fica o Instituto Goethe, e aqui é uma estátua que tem na cidade de Weimar, até hoje, do Goethe e do Schiller, que foram parceiros nessa cidade, parceiros na arte teatral, o Schiller é mais jovem que o Goethe, e também acabou vivendo menos, o Schiller morreu muito jovem, e por isso talvez o Goethe tenha essa produção mais significativa, porque trabalhou durante muito mais tempo, mas o Schiller, apesar dele ser um pouco mais jovem, ele seguia muito os passos do Goethe, e eles meio que um complementava bem o trabalho do outro, então foi um momento muito rico para a Alemanha, aonde a gente viu lá no Iluminismo, na aula passada, que começava a surgir esse teatro nacional, que já vem surgindo desde os artistas ambulantes, mas na Alemanha, esse teatro nacional vai ter três vertentes, que vão se situar em cidades diferentes, Weimar, que vai ser esse clássico teatro alemão, inaugurado pelo Goethe, e é no Weimar que o classicismo vai nascer, Berlim, que já vai ter um teatro um pouco mais realista, o realismo começa a aparecer ali um pouquinho no jeito de atuar, e é um teatro, em Berlim, com mais recursos financeiros, então que vai possibilitar produções mais encorpadas, o Goethe chegou a falar em um de seus livros, o Goethe, além de dramaturgo, ele foi filósofo, ele foi escritor, ele pesquisava biologia, ele foi político, administrador, funcionário público, enfim, ele tinha um pensamento, esse pensamento da universalidade dos conhecimentos, que é muito resultado também do iluminismo, mas aí eu estava falando das cidades, Berlim tinha mais... Ah, tá, lembrei por que eu falei isso. Um dos livros do Goethe, ele chega a dizer que o Weimar é pequena para a arte dele, porque os recursos que ele tem, é como se ele fosse falar com as minhas palavras, ele ia falar assim, cara, me dá grana que vocês vendem as peças que eu vou fazer, era meio... Se ele estivesse hoje aqui, pudesse falar com a minha boca, era isso que ele ia dizer. Ele também sofreu... Eu, quando eu fui estudar o Fausto, em 2015, quando eu fiz o meu desafio 365, porque, sim, em 2015, eu decidi, durante um ano, ler uma peça de teatro por dia e um livro teórico por semana. foi um desafio ao qual eu me obriguei. A gente faz... Não faz isso não, tá, gente? Aproveita que você tira das peças, não é o mesmo. Tem coisa que eu li que eu não tenho a menor noção que se trata hoje. Mas eu também não consegui ler uma peça de teatro por dia, mas no afã de seguir... Eu li as 365 peças e tinha dia que eu lia 3, 4, para compensar o dia que eu não tinha lido. Então, era surreal. Isso tudo fazendo mestrado, só para deixar registrado. E a pessoa, quando é psicótica, ela é psicótica de verdade. Mas foi nesse momento que eu já... Oi, Cassinha. A atriz não faz nada da vida mesmo? A atriz não faz nada da vida mesmo. Eu já conhecia o Fausto, já tinha lido o Fausto antes, mas quando eu fui ler para o Desafio 365, foi que eu fui, talvez, entender a obra e me aproximar um pouco mais do Fausto e um pouco mais do Goethe. E aí, eu gosto de contar isso porque estimula a gente a seguir em frente. O Goethe, eu me acho muito parecida com ele, sabe? Não que eu tenha genialidade dele, não. Mas é que o Goethe tem uma coisa que todo artista tem. é essa vontade de crescer, essa vontade de contar histórias, essa vontade de, mesmo sem recursos, não desistir de fazer uma peça, vou fazer, depois eu me viro, como eu vou pagar. Essa coisa de, em algum momento, porque ele era casado e ele tinha filhos e ele tinha que trabalhar como funcionário público para pagar as suas contas. E o desespero dele de não estar fazendo teatro, de ter que estar trabalhando porque ele precisava trabalhar para sustentar a sua família. Então, hoje em dia, que a gente vê a luta do artista, principalmente do artista brasileiro, mas isso não é uma exclusividade. Nossa, gente. A arte, no mundo, apesar de eu ter certeza absoluta que ela é um gênero de primeiríssima necessidade, ela é tratada economicamente como supérflua. Então, produzir arte é caro, não só teatro. Tintas, telas são caras, instrumentos musicais são caros, a manutenção é cara. um escritor precisa de livros, precisa de papel, hoje precisa de um computador, o teatro, o cinema, o cinema, o equipamento cinematográfico é muito caro. Então, a arte, desde sempre, ela precisa da boa vontade da sociedade para que ela possa acontecer. E ela sempre vai ser isso, porque ela produzir arte requer esses recursos. Então, essa angústia do Goethe, no século XVIII, de como eu vou, de como eu vou passar por essas coisas todas, é que me aproxima do Goethe, porque ele mostra que, cara, com toda essa dificuldade que a gente tem hoje, que é muito parecida com a dele, ele foi o Goethe, e ele escreveu o Fausto. Entende? Isso leva a gente a não querer nem reclamar da vida, nem reclamar que a gente não tem grana para ir ao teatro no domingo, porque ele também não tinha e ele escreveu o Fausto. Só, né? Para a gente refletir um pouco. Bom, então, esse... Fala, Fabi. Estou me sentindo muito impressionada com as aulas. Primeiro com Shakespeare, que produziu 500 mil peças numa pandemia. E agora? Não sei. Mas você sabe que os gênios existem para isso, né? Para que a gente se estimule a não fazer o que eles fizeram, porque eles são únicos, sabe? Shakespeare é único. Ninguém nunca vai fazer o que Shakespeare fez. Por mais que você passe... Você pode fazer uma outra coisa tão grande quanto, mas não o que ele fez. O Goethe é a mesma coisa. O Goethe... Ele escreveu inúmeras peças, mas o Fausto é a obra dele, né? Mas o Goethe, ele é um poeta, um encenador, um ator e essa faceta dele de funcionário público. Ele vai fazer o teatro da corte, né? A corte de Weimar. Em 1775, a partir de 75, né? Ele começa a ser o centro, o coração, a alma feliz desse teatro da corte que está nascendo em Weimar e começa a se apresentar no círculo íntimo da duquesa mãe. A Alemanha, ela continua dividida em ducados e condados. Eles têm o imperador, mas cada cidade tem o seu duque, o seu cúmulo, ou com título de nobreza. Então, o Weimar tinha um duque e a duquesa mãe era a pessoa meio que mandava na cultura, né? Até o duque arranjar uma amante, que depois o Goethe vai até se aborrecer com ela. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente e vai ficar meio chateado com essa história dessa amante do duque aí. mas o Goethe consegue entrar no círculo da rainha mãe, da Ana Amália, né? E ele vai trabalhar no teatro de Weimar até mais ou menos 1783, que é um dos momentos em que ele realmente tem que se afastar do teatro por conta do trabalho, porque ele não está dando conta de conciliar as duas coisas. Então, nesse momento, ele tem que fazer uma opção e aí ele se afasta temporariamente do teatro e vai se dedicar somente ao seu trabalho. Depois ele se afasta nesse período, né? Quando, em 1784, o José F. Belomo vai assumir o teatro, vai assumir as funções no teatro de Weimar. Weimar, Weimar, Weimar. E aí, ele, com a sua companhia dos comediantes alemães, ele vai começar a apresentar três espetáculos por semana. Isso vai durar um bom tempo. Mas o Belomo depois vai ser dispensado do serviço, do que não gosta mais do trabalho dele, por algum motivo, manda ele embora. E aí, o próprio Duque vai convidar o Gutt a voltar a trabalhar a partir de 1791. Então, ele pede que o Gutt assuma a direção artística do teatro. Ou seja, além de produzir espetáculos espetáculos locais, ele também vai ser responsável pela escolha dos espetáculos que vão vir de fora para se apresentar no teatro da cidade. Então, o teatro do Goethe, ele até usa algumas analogias com a música em vários momentos dos seus livros. E uma das coisas que ele quer é essa harmonia, que é um termo extremamente musical, mas ele busca essa harmonia da representação, que todos os elementos da representação do ator estivessem em harmonia, que a gente pudesse, ao assistir um espetáculo, o espectador pudesse identificar o belo representado por todo o conjunto da obra. Então, ele passa também essa ideia do conjunto. Ainda não é uma ideia como o Wagner vai fazer, mais para frente, também na Alemanha, a ideia da obra de arte completa. Mas é, eu acho que quando o Goethe fala em conjunto, ele está muito mais pensando na unidade cênica, que é necessário. Numa peça, os elementos têm que falar a mesma língua. Então, é a partir do Goethe também que a gente começa a prestar atenção nessa necessidade de ter uma unidade cênica dentro de um espetáculo. Tá bom? a atuação tem que ser muito precisa, as coisas têm que ser feitas com muita precisão. Por exemplo, a poesia vai seguir uma linguagem métrica. A forma não só de escrever a poesia do texto, mas a forma de falar essa poesia num teatro que vai ser declamado, recitado, muito mais do que vivido, sentido, a forma de atuação deles é muito particular. É um teatro que vai ir buscando isso, a verdade, vai buscando, o ator tem que combinar a verdade e a beleza dentro da atuação. Mas, não apenas imitar a natureza, representar essa natureza de uma forma ideal. de uma forma que fique bonita. Então, mesmo quando você vai ver personagens que sofrem, que padecem ou que são miseráveis, a gente não vê muito isso, não, nos textos. Mas, mesmo no inferno, as coisas têm que ter uma beleza plástica, uma beleza estética, tanto na forma de falar. Então, por exemplo, uma personagem vulgar desse período, ela não teria um linguajar do lugar, ela teria um linguajar talvez nem condizente com a sua realidade fora do teatro, apesar deles serem muito atentos à verossimilhança. E o Goethe acreditava na educação com a arte, ele acreditava que o espectador pudesse ser educado pelo teatro. então, os espetáculos também vinham com toda essa responsabilidade de trazer essa questão. O Goethe tinha uma grande preocupação com a atuação. Essa atuação, ela pressupunha uma recitação. Ele achava que um espetáculo tinha que ser declamado. e ele começou a escrever textos muito elaborados de poesia muito rebuscada e começou a desagradar até alguns atores que eram muito mais cobrados por isso. Então, ele adotou até uma estratégia interessante de ir aos poucos testando e ampliando a capacidade do elenco de absorver aquele texto. Então, a cada peça que ele criava ou a cada cena que ele levasse para eles em algum momento, ele ia deixando ele foi realmente preparando eles, ele ia deixando o texto cada vez um pouquinho mais elaborado para ir aos poucos elevando o nível intelectual do elenco. Ele acreditava muito que a inteligência era um grande aliado de um ator e que a inteligência pode ser desenvolvida como estudo. Outro ponto em comum que a gente tem. O ator inteligente ele vai se dar muito melhor do que um ator que não, eu não acredito que uma pessoa não seja inteligente, eu acredito que não posso nem falar em palavras de gente, eu acho que isso é bobo, porque eu acho que a inteligência você desenvolve, mas assim como o Goethe, eu acredito que precisa muito estudo, muito empenho, muita vontade de desenvolver isso. E é muito importante abrir os horizontes, abrir o pensamento, abrir o caminho. Então, isso para mim é um grande aprendizado do Goethe que eu tento trazer para a minha vida, buscar não ser inteligente para ser intelectual, para dizer, ah, eu sou um ator eludido, não, isso é chato pra caramba, tem ator assim, ele é chato pra caramba, mas é mesmo para ampliar as possibilidades de vocês, quanto mais vocês lerem, maior repertório vocês vão ter, maior gama de personagens vocês vão poder construir, quanto mais culturas diferentes vocês conhecerem, mais rica vai ser a partícula de vocês, mas de novo aqui um neologismo com a música, uma referência musical daquilo que a gente está falando. Em 1796, o Goethe vai convidar esse cidadão aí, August Wilhelm Ifland, essa pronúncia também veio de ontem, tá? O Ifland, ele vai ser, lembra que eu falei no começo da aula que o teatro alemão nesse período ele teve três pilares, Weimar, Berlim e Viena, né? Acho que eu não cheguei em Viena, eu falei de Weimar e Berlim e não cheguei a falar em Viena. Viena foi o terceiro pilar, tivemos Hamburgo também, algumas coisas de Hamburgo eu vou falar hoje, mas as três grandes cidades para o desenvolvimento desse teatro alemão foi Weimar, Berlim e Viena. Em Berlim, o Goethe foi buscar o Ifland, o Ifland veio para Weimar, ficou alguns anos lá, foi numa época em que o Schiller estava morando na cidade de Gêna, que é próximo, então o Schiller chegou aí também, os três se encontraram lá, o Goethe já estava fazendo alguns trabalhos com o Schiller, o Ifland, ele trabalhava muito na Alemanha, ele passa um mês com o Goethe, com o Schiller lá fazendo um trabalho, mas o trabalho dele, ele vai por um caminho um pouco diferente do trabalho do Goethe, o Goethe queria aquele teatro mais clássico e o Ifland já estava com uma ideia de um teatro um pouco mais realista, então eles não combinaram e aí o Ifland vai voltar para Berlim e aí a coisa em Berlim toda vai acontecer, então é como se ele tivesse ido lá, apesar dele e o Goethe não terem se entrosado muito, só durou um mês o namoro ali, mas que foi muito importante para depois o Schiller mudar para lá também e eles conseguirem fazer o grande trabalho que eles fizeram juntos e aí o Ifland volta para a Alemanha e aí ele vai dirigir o Teatro Nacional de Berlim. Ele era um grande ator, era diretor e ele é o cara que pela primeira vez vai elevar a categoria do diretor a uma classe artística, se hoje eu sou diretora de teatro, eu tenho que agradecer esse cara aí que vocês estão vendo, porque ele foi um diretor que foi olhado falando a função dele é diretor, ele não escrevia peças, ele foi um grande ator também, mas a função de diretor do jeito que a gente conhece hoje, não só um regente que vai dizer você senta, você levanta, você vai falar, você vai pra cá, o diretor que trabalha com ator, que dá a construção de espetáculos, esse cara foi muito importante para esse passo que a gente vai dar. então ele vai trabalhar em Berlim, como eu falei no começo, com super orçamentos, por isso que ele também não argumentou ficar muito no Weimar, porque fazer obra de arte com orçamento curto para ele era mais complicado, já que em Berlim ele tinha grana solta e ele podia fazer o que ele quisesse, então ele vai fazer esse teatro em Berlim acontecer, ser muito grandioso, mas um teatro com áreas de super produção, um teatro com grana nada contra, não quer dizer que a obra dele foi menor ou maior ou melhor do que o Bete, mas é um teatro bem diferente, a gente poderia dizer hoje que o teatro dele é de excelente qualidade, mas seria um teatro comercial, cheio de atores globais, com os melhores cartazes, e o Bete já era mais uma linha de um teatro tipo sáticos, fazendo analogia, não tem nada a ver tema, não tem nada a ver, eu estou pensando em tamanho de grana e de produção e de resultado que você chegou, você pegar, por exemplo, hoje no Brasil, vamos pegar um grupo, o Teatro Galpão, que é um teatro respeitado no Brasil inteiro, ou o Grupo Tapa, que é uma companhia respeitada no Brasil inteiro, mas que está lá prestes a entregar a sua casa, porque com a pandemia eles não podem fazer peças, não tem como manter o espaço, acho que agora já resolveram, foi feita muita campanha, muita gente importante ajudou, é um problema que o teatro comercial já não teve, até porque o teatro comercial não trabalha com companhias, pouquíssimos trabalham com companhias, o teatro comercial faz aquele projeto para ganhar aquele custão e depois acabou e o produtor segue contratando outras pessoas, ou até contrata a mesma companhia, contrata outras companhias, mas o teatro comercial é muito mais um teatro do produtor do que um teatro de grupo que tem uma produção que cria, pensando na produção, pensando no resultado final. Eu acho que essa seria uma boa definição também para o teatro comercial, dessa forma como ele vai sendo trabalhado. Não quer dizer que ele não possa ter um teatro comercial de excelente qualidade, não quer dizer que nenhuma companhia possa fazer um teatro comercial, são coisas que andam paralelas ali e que vão se combinando. Bom, em 1799, o Schiller vai se mudar para o Weimar e aí ele e o Goethe vão começar a trabalhar diretamente, não só em colaboração, eles vão começar a trabalhar mais ativamente. Mas, assim, um escreve uma peça, o outro vai dirigir, o outro vai atuar, agora é a vez da peça do outro, existem textos que eles escreveram juntos e eles faziam um trabalho de curadoria também. No seu livro, Regras para o Ator, o Goethe vai falar da técnica da fala e aí, como eu falei, fala é diferente da voz. A voz, a gente nasce com ela, você nasce com a sua voz, eu nasci com a minha voz e nem grita, nem chora. A fala é cultural, a fala a gente vai aprender, a fala é aquilo que a gente vai fazer com a nossa voz. No caso dos atores de Goethe, recitação e declamação. Então, ele vai trazer dentro desse manual a forma de recitar e de declamar esse texto. E também vai falar da postura do corpo. Existem regras muito específicas para a postura do corpo. Em algumas peças, o Goethe até descreve a posição, o ator para chegar a tal emoção deve ficar na posição 4 do balé. ele não usa balé, porque naquela época eles ainda não chamavam o balé clássico do balé clássico. Mas ele tinha, então, o ator que fica na quarta posição, chega o peito para frente, vai passar tal emoção. São formas de atuar rígidas, em que a postura de corpo e a forma da expressão facial vão estar diretamente ligadas a essa estética que ele quer passar com a peça. muito mais do que com a emoção que cada personagem vai contribuir. Isso é uma grande dificuldade que as companhias que montam o Goethe hoje tentem, porque o ator hoje precisa passar emoção com a personagem. E como é difícil passar emoção seguindo a arte declamatória, seguindo a métrica, seguindo aquela forma de se expressar que é tão particular para esse classicismo alemão. Então, ele também vai falar dessa atuação conjunta. Eu já falei do conjunto um pouco antes, que o todo tem que estar em função do espetáculo. Então, às vezes, numa mesma cena, os atores fazem a mesma expressão facial, usam a mesma postura, não existe uma criatividade individual. Então, as cenas são narradas em agrupamentos de quadros que vão sendo estilizados. Ele trabalha também um pouco com o tablô, não com o tablô vivant, como a gente viu na França, de reproduzir os quadros, as pinturas e tal. Mas ele usa o tablô aqui para harmonizar esse quadro de cena. Então, as cenas também começam com os personagens congelados e que vão se movimentando, que a coisa vai acontecendo um pouco aí. Para o Goethe, o ator, eu vou até ler um trechinho aqui, o ator deve apropriar-se, isso está no parágrafo 91 das regras para o ator. O ator deve apropriar-se, conforme seus significados, de todas essas regras técnicas e deve sempre aplicá-las de modo que se torne um hábito. A rigidez deve desaparecer e a regra tornar-se meramente uma linha. Isso é parecido, gente, quando a gente está fazendo aula de voz, quando eu falo da articulação para vocês. Quando a gente deve falar articuladamente e isso fica uma coisa super artificial, aos poucos, você vai conseguindo falar como uma metralhadora giratória, falando uma palavra emendada na outra do jeito que a professora está falando agora e conseguir se fazer compreender por quantas pessoas que estão se ouvindo mesmo que você acelere mais a rotação da sua fala. Ufa, quase acabou lá. Porque vai ficando natural. Mas, sim, toda técnica que indigesse deixa essa arte um pouco mais artificial. E, para isso, o Goethe tem uma outra regra. Primeiro belo, depois verdadeiro. não interessa que o ator está com aquela emoção tão grande, a flor da pele e vai fazer a plateia toda chorar. Se a cara do ator chorando está deformado, está feio, ele vai... Está feio. Não pode. Não é belo. Antes de mostrar a verdade da personagem, você tem que fazer um recorte dessa verdade para que isso fique belo. entendam, eu não estou pegando tanto no Goethe hoje como dramaturgo, vocês podem estar percebendo que a gente quase não está falando das peças dele. Mas é porque as peças dele merecem ser discutidas longamente. Agora, essas características, essa aula de atuação que ele dá para a gente, muitos dos pontos que ele coloca, e, claro, a gente tem que ter muito cuidado nisso, mas ele coloca um ponto de vista dentro dessa atuação clássica e recitada, mas os princípios básicos da atuação muito se desenvolveram para o realismo e foram... Depois a gente vai ver como esse teatro alemão vai influenciar o Stanislavski lá na frente. Lá na frente não está chegando, não estamos muito longe do Balistão, mas não, estamos quase ali. Mais um século depois, isso vai chegar no Stanislavski, a partir de uma companhia alemã, que eu não vou conseguir influenciar o nome deles agora, como não está escrito aqui, eu não vou me atrever a falar o nome dela, fica para quando a gente for estudar o Stanislavski, que vai ser uma sucessora desse teatro clássico realista francês, alemão, desculpa, e que vai levar toda a influência sobre o Stanislavski depois. Então, primeiro belo, depois verdadeiro. Paralelo ali ao Goethe, ao Weimar, vai surgir a escola de Hamburgo. É quando a gente fala escola de Hamburgo, assim como escola de Weimar, a gente não está falando de uma escola de atores, como escola de atores de Vitória, a gente está falando do jeito de atuar de Hamburgo. Então, a escola de Hamburgo significa, os artistas de Hamburgo trabalhavam desse jeito. Eles trabalharam, diferente do que aconteceu no Weimar, eles já foram buscar uma representação mais realista, então, que fugia um pouco da representação recitatória. Então, a gente vai destacar o Friedrich Ludwig Schöder, que vai ser um grande intérprete de Shakespeare, ele foi considerado na sua época o maior intérprete alemão de Shakespeare, então, Shakespeare voltou, eu falei na aula passada, que Shakespeare ficou um tempo sendo ser montado, porque todo mundo cria autores atuais, a partir do século, final do século XVII para o século XVIII, montar Shakespeare vai ser uma constante, então, daqui para frente não vai ter mais período histórico onde não se monte Shakespeare, a não ser depois da gente, se um dia pararem de montar Shakespeare, mas aqui o Shakespeare é redescoberto e ele vai ganhar o peso que ele tem hoje, que ele sempre teve, né? E uma coisa muito importante aqui, diferente daquela representação que eu estava falando do Gutt, é que aqui o ator vai ter um espaço para trabalhar a individualização dos personagens, lembra que eu falei que eles tinham uma atuação em conjunto, ou seja, um grupo de atores em cena tem que estar dentro de um mesmo contexto, às vezes até com a mesma expressão facial ou com a postura parecida, aqui em Hamburgo os atores começam a ter a liberdade de construir a sua personagem não mais seguindo um padrão, cada ator começa a dar, agradeçam a Hamburgo pessoal, a dar a sua carinha pessoal para o personagem e a partir daqui é possível você ver duas montagens do mesmo espetáculo, se você trocar uma atriz a peça é outra, cada um vai dar o seu jeito de atuar. Então, é como se hoje, por exemplo, se a Eva, que é stand-by de Cássia e Fabi, tivesse sido uma das duas na peça, para o Goethe ela ia ter que fazer exatamente do jeito que a Fabi fez sem mudar uma linha. Para o Shudder ela ia dar a construção dela de personagem e ia mudar toda a essência da peça. Deu para entender? Foi claro para vocês a diferença de um para o outro? Por isso que eu trouxe a Escola de Hamburgo para marcar essa diferença principalmente no que se trata a atuação. e aí em 1817 o Goethe vai ficar muito chateado e ele vai sair abandonar o teatro de Weimar. Ele já estava ficando muito irritado porque o conde se apaixonou por uma moça muito bonita e essa moça gostava muito de teatro ela só não entendia muito o recado. Então ela queria trazer as grandes companhias o que a classe alta nobreza queria? Eles queriam as grandes companhias alemãs daqueles espetáculos super luxuosos e queriam que o Duque ao invés de botar as festas do Goethe no palco trouxesse as companhias famosas alemãs que tinham as coquetes da época e tal. E o Goethe foi contra uma vez ela pediu uma determinada companhia e o Goethe falou não, esses caras não se apresentam no meu teatro porque o teatro deles é muito ruim e eu não quero eles aqui não é isso que a gente faz a gente tem um código de ética dentro do teatro a gente tem regras que a gente segue e a curadoria desse teatro é uma coisa séria. Só que ela era amante do Duque então ela usou das armas que ela tinha e o Duque contratou a companhia alemã e o Goethe tinha muito chateado que tinha demissão do teatro e parou nunca mais foi diretora de teatro continuou escrevendo mas não dirigiu mais e não queria os globais e o Weimar é mais ou menos isso aí que acontecia eles queriam a Duquesa a Nobre nem era Duquesa porque ela não era a mulher dele era uma amante ela queria os globais e o Weimar e o Goethe não Goethe queria teatro segundo ele de qualidade e por isso em 1817 ele pede demissão e ele se afasta do teatro para o nosso pesar e o nosso descontentamento mas mesmo depois disso ele escreveu algumas obras ele fez algumas coisas bem bacanas como esse livro das regras o teatro de Weimar o teatro real de Weimar ele infelizmente foi destruído em 1825 na noite de 21 para 22 de março houve um incêndio que destruiu o teatro e nada restou daquele belo teatro do Goethe outro teatro foi construído no lugar onde funciona hoje a fundação Goethe mas não é mesmo futuro eles não tentaram reproduzir aquele teatro não se fizer um outro com outro afeto mas está lá na cidade e existe um festival que acontece todo ano lá também como existe também Estrada Fora Forneira um festival em homenagem ao Sheik que no Weimar tem um festival em homenagem ao Goethe e aí falamos da escola de Hamburgo e aí a gente chega em Viena em Viena o teatro era território do Lessing eu já citei o Lessing na aula passada que foi um grande filósofo e também o propulsor desse teatro alemão um pouco anterior ao Goethe ele começou muito jovem a trabalhar com o teatro e ele vai ser o cara que vai fazer o teatro em Viena crescer e vai dirigir o Teatro Nacional de Viena mas Viena vai se destacar mesmo no cenário alemão pela ópera então é em Viena que a ópera alemã vai se destacar é em Viena que a flauta mágica do Mozart vai ser montada pela primeira vez Mozart em Viena quebrou tudo ele foi foi revolucionário e também em Viena eles tinham a ópera bufa que era aquela ópera mais voltada para comédia a ópera clássica normalmente ela é trágica a ópera bufa ela vai trazer mais uma temática cônica era o momento também do imperador José II e o imperador José II ele também gostava muito de teatro ele também interferia diretamente naquilo que era produzido ele criou um conselho de cinco membros escolhidos por ele que esses cinco nobres que ele ia escolher eles iam ser responsáveis pelo programa das peças ou seja que peças ou que óperas ou que peças de chato ou seja lá o que for seriam apresentadas no teatro ele ia esse conselho ia decidir a escalação do elenco então não era o diretor do espetáculo nem o dono da cantoria que ia decidir o rei nomeava o conselho e o conselho ia dizer que peça ia ser montada com que elenco essa peça ia ser montada e esse conselho também era responsável pelos contratos mas muitas vezes o imperador ia assistir aos ensaios e se ele não gostasse de alguma coisa ele demitia o ator ele mandava mexendo pesco os autores ficavam em outros ensaios mas você vai fazer o que? vai brigar com o imperador? não você vai mudar o texto ali do jeito que você quer e eles tinham uma figura do sensor então o sensor mexeu em muita peça tinha uma peça do Schiller tinha um conflito entre pai e filho hoje a gente encontra um original mas na época da montagem o sensor não deixou o cara ser pai do personagem não vai ter que ser tio porque um pai jamais poderia tem o moralismo o pericanismo alemão também é muito grande um pai não pode tratar um filho do jeito que essa personagem trata outro então você mude ele para tio porque esse pai não pode ser malvado para o filho uma coisa tipo assim e mudavam palavras toda censura tem o seu lado não tão inteligente então não podia tinha uma cena que falava não sei o que na cama não podia falar na cama não podia falar na sala como se estivesse na sala ou na cama os personagens de unidade que eles fossem fazer mas enfim essas questões da 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 censura e por ordem e decreto do imperador a improvisação é banida na Alemanha a cor é proibido de improvisar em cima do texto sob pena de ter um oitavo do seu salário confiscado a cada erro ator brasileiro lá ia pagar para trabalhar a turma que gosta de improvisação então tava todo mundo se lascou-se porque era proibido improvisar você ia pagar a parte do seu salário e se você recorresse ao erro você era mandado embora então ou você aprende o texto do jeito que ele está escrito ali e eles faziam isso não é só pra proteger o direito autoral do autor não era muito pra peça que fosse aprovada pelo censor e pelo imperador não mudasse porque o que que acontecia isso também aconteceu em todas as censuras você muda no papel e na hora de fazer você põe esse jeito que você quer decorar texto é uma arte improviso faz parte estão cheios de rima engraçadinho hoje está todo mundo engraçadinho bom vamos pensem sobre Goethe pensem sobre o imperador José II e pra gente finalizar mas não muito como eu falei nós vamos parar no classicismo não vamos avançar pro romantismo apesar desses dois períodos às vezes eles entrarem muito em confluência em alguns períodos mas pro teatro principalmente o romantismo vai representar uma mudança principalmente nesse período onde a gente está com essas regras todas então eu fiz esse não chega nem ser um diagraminho não só um quadrinho comparativo no classicismo a gente podia dizer que era uma arte da lei das regras a serem seguidas o romantismo já permitia o gênio do artista a criatividade a forma como você vai contar essa história particular do autor não seguindo uma regra predeterminada o classicismo ele vai valorizar o intelecto do ator e do escritor como esse texto como essa frase é elaborada como essa frase é rebuscada como essa frase vai ser dita já o romantismo a atuação era mais movida pela emoção o ator ele começa a buscar a emoção interior da personagem muito mais do que a forma com que ele vai falar e vai se expressar então no classicismo a gente encontra uma obra com um formato fechado tantos atos métrica tal rima tal já no romantismo esse texto dramático vai ganhando uma forma mais aberta também segundo o gênio do autor como é que você escreve e a própria montagem teatral também vai sendo mais livre o diretor ou a companhia que quer seguir um estilo de figurino mais realista o outro quer fazer uma coisa mais fantástica eu quero escrever sobre fadas eu quero escrever sobre fados eu quero escrever sobre um amor tudo é permitido mas como diria São Paulo nem tudo me convém então a gente pode dizer que a arte no classicismo é uma arte muito mais objetiva é uma arte mais matemática é uma arte mais desenhada enquanto no romantismo a arte passa a ser mais subjetiva e a forma de interpretar e consumir essa arte também vai ficando cada vez mais subjetiva tá bom então essa é o que vai marcar o romantismo e por isso eu escolhi parar por aqui pra gente pegar toda essa transformação que vai acontecer quando a gente for pro produto dessa transformação num próximo modo agora eu queria só ler um trechinho porque sair daqui sem nenhum trechinho do Fausto pra vocês não seria né tá aqui Fausto que é a obra prima da vida do Goethe talvez o Goethe seja o maior nome da literatura alemã o Fausto foi escrito ao longo de 60 anos é a história do homem que vende a sua alma ao diabo Mephistófeles não Mephistófeles não o Goethe tenta trazer pra esse Fausto o Fausto ele tenta adaptar o mundo a forma dele viver né então a gente pode até fazer uma relação do Fausto com esse capitalismo que tá surgindo que vai destruindo tudo que ele toca a gente tem a história com a Grete dentro do texto e muito de lugares comuns que hoje são lugares comuns que Goethe vai colocar na história história né o casal de velhinhos bonzinhos que vai ser suicidado e enfim existem muitas traduções do Fausto algumas muito interessantes algumas muito difíceis e eu desconfio de todas aquelas que simplificam demais a história eu vou vou ler um trechinho aqui de um momento em que o Fausto tá meio desesperado com a falta de sentido da sua vida e ele vai vislumbrar a possibilidade do suicídio num soliloque todo mundo sabe o que é um soliloque o soliloque não é um monólogo é um trecho onde dentro de uma peça um ator sozinho no palco ou não mas normalmente sozinho vai falar um trecho grande e sem diálogo sem interrupção eu vou ler só um trechinho pra não ficar muito longo tá bom atreve-te a romper esses portais dos quais cada um teme o terror sombrio é tempo de provar que a altura dos imortais sim nada o cede do homem no alto brilho de não tremer ante a sinistra bruta em que a imaginação cria tormento eterno de arremessar-se a essa abertura abrupta em cuja estreita boca arde sua amante e uma perna de fácil de entender essa jornada e seja a risco até de desvalar um get pra ele então queridos e queridas a gente termina sim a nossa passagem pelo classicismo alemão o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto